E aí, Game Manicos do Youtube, aqui quem fala é Matarazumitsu, galera, e sejam todos bem-vindos a mais um Unbox aqui no canalzinho, galera E não sei se vocês perceberam, mas hoje a imagem tá um pouco diferente, né, galera Realmente, hoje até que enfim estou usando a minha GoPro Hero Black mais Edition, galera Pra quem não sabe, Matarazumitsu adquiriu essa câmera, que eu acho que é a última que lançou aí da série da GoPro Se vocês quiserem, dá uma olhada aí, pesquisa aí nos vídeos do canal, vocês vão ver a Unbox dela, realmente É uma câmera muito foda e ela é bem prática, além de ser bem pequenininha, né E queria agradecer aqui ao Kid Will, né, que me ajudou aí com os programinhas da GoPro Valeu aí, Kim, vocês sabem que estamos juntos, cara, sempre E ele também te pediu esse headset pro Matarazum Demorou um pouco pra chegar, demorou acho que mais de 7 dias Era pra chegar segunda-feira passada Então isso vocês veem, por aí vocês veem, né, que realmente não é só o Brasil que tem esses problemas de atraso O país de primeiro mundo como o Japão também tem atrasos, galera É isso aí, mas chegou, tá ele aqui, ó Até por isso também eu não fiz ainda o meu vídeo especial de 10k de inscritos, galera Até por isso também, porque eu tava esperando chegar esse aqui Esse headset que é o que tava faltando aqui pro meu setup, né Pra quem não sabe, Matarazum vai fazer um vídeo especial de 10k Mostrando o meu setup pra vocês E por aqui, por essa câmera, vocês tão vendo mais ou menos o meu quarto Como é que é o meu game room, né Meu quarto não, o meu game room, o local aqui mais ou menos O local onde eu gravo, né Vocês tão vendo mais ou menos um parâmetro, assim, um pouco melhor, né Do que é a webcam, né Isso justamente pra dar lente, acho, da GoPro, não sei Então ela pega uma dimensão maior, né, do quarto Mas o que a gente vai falar sobre o assunto de hoje Será isso aqui, ó Astro A40, galera Eu vou fazer um unboxing desse headset Que é considerado, acho que pra muitos aí Um headset de primeira linha, né Vamos dizer assim O Trite que eu tinha seria meio que de segunda linha, né A gente considera assim O Astro A40 em primeiro O Astro A40 não, né A linha de headset da Astro em primeiro Isso pra games, né, galera Não pra PC Tô falando em termos de games, consoles Então vem primeiro o Astro Segundo o Trite, depois o Turtle Beach E por aí vai Isso é a minha opinião E pelo que eu vi na internet Parece que é isso, né Mas então tá aqui, galera Esse headset Ele realmente é muito foda Pelo que eu vi o pessoal falando É a primeira vez que eu vou ter um desse Realmente eu só tive headsets da Triton E a Triton realmente é um headset muito foda também Eu tive um Triga Meia 1-1 Que é fantástico O headset Que foi uma pena Que quebrou o fio por dentro Aí mais pra frente Eu adquiri um outro Triton Que eu já não recomendo Infelizmente eu não recomendo, galera Porque realmente o arco dele é muito frágil E o som dele é muito tosco Mas hoje A gente vai testar essa belezura aqui Vamos fazer a Unbox dela Hoje pra vocês Tá ok, galera? Então é isso aí Vamos lá Vamos pro Unbox Vem com o Matarazzo então Let's go! Então está aí, galera Vamos conferir aqui A Unbox que tá com o Matarazzo Do Astro A40 Bora lá então, galera Vamos que vamos Desculpe se o som do Do meu áudio Não estiver muito bom, galera É que realmente estou usando O microfone Que já vem No Astro No Astro não, né? Na GoPro Vamos até confundindo As palavras aqui, já Vamos tirar disso aqui, ó Aqui está a caixa, galera O Astro A40 Vou mostrar a frente aqui pra vocês Mostrar a lateral dele Mostrar a parte de trás Bonito, né, cara? Aqui está a outra parte dela Tá vendo? Realmente é um headset Que parece ser poderástico, hein? Vamos tirar o adesivinho aqui, ó Vocês podem ver que está Totalmente fechado, ó Vamos pegar aqui nosso estilete Que está um pouquinho só enfirujado Mas, né? Nada que Interfira É só não me cortar com essa pora, né? Senão o teto não já viu Pronto, está cortado esse lado aqui Vamos cortar o outro lado também Ah, mas o outro lado Ah, tem sim Acho que não tinha nada, cara Caraca, que foda, viu, galera? Primeira vez que vou ter um Astro, hein? Realmente O Astro A linha de headset Astro, galera Realmente é um pouco carinha, entendeu? É meio caro Mas depois eu vou ver Se eu lembrar na hora da edição Vamos ver se eu coloco o preço pra vocês É... No vídeo, tá ok? Quanto que eu paguei nele Isso aqui no Japão Transcidindo em reais, tá ok? Olha só que foda Tá vendo a caixinha, galera? Caixinha massa, né, cara? Aqui, perto da frente Pague um lado Pague pro outro Oh, meu Deus do Jesus Coisa bonita Até eu tô dando uma olhada aqui Porque, né? Tô meio besta ainda, galera E aqui, vamos ver Tem que abrir aqui, ó Olha isso, galera Uhuhuhuhu Tô sendo criança Oh Aqui está, galera, ó Está aqui, aqui dentro, ó Ele está aqui dentro É, aqui está o Astro, hein, galera? Tão vendo? Vamos tirar ele daqui, então Pra mostrar pra vocês, ó Aqui, ó Está o Headset Astro Como vocês podem ver Bem bonito, né, cara? Vamos tirar até aqui já, ó Estrear, ó E ele é bem levinho, hein? Aqui, ó Estão vendo aqui, ó Aqui em cima O detalhe em cima do arco Escrito Astro, ó Só que o arco, né? Não parece, sei lá, aquelas coisas, né? Só tem essas duas partes de arco Tomara que ele não quebre, né, velho? Tem uma traseira em cabeçudão, né, velho? Vai saber Mas, ó Bem style, hein? Bem confortável também, ó Desamofada aqui, ó Caraca Isso aqui é a caixinha, galera Vocês podem ver Eu vou até tirar aqui o adesivinho Aqui, se eu não me engano É... Pra você controlar, né? Aqui, ó Você controlou a parte do game Da sua voz Você quer deixar a sua voz mais alta Ou a parte do game mais alta E aqui o mix, né? Máximo, mínimo Aqui são as saídas aqui Como vocês podem ver aqui, ó Temos saídas pra MP3 Streaming E a saída USB, ó Tão vendo? Do outro lado nós temos Uma saída pro headset, né? Uma pro controle do Xbox, se eu não me engano Vocês podem estar olhando aqui, ó Bem foda, hein, galera? Então tá aqui Esse é o mixer, né? Tem mais um comportamento aqui, ó Aqui vem o quê? Um adesivo Welcome to the Astro Family Já sou da família Legal Só que vem tipo um papelzinho aqui, ó Vocês podem estar vendo Aqui vem o microfone, ó Aliás, tá bem duro pra tirar, hein? É, já quebra o microfone Já vai pra merda Tudo O microfone dele vai deve... Ah, o microfone dele vai aqui do lado, ó Tá aí, já Tá aí, já Aqui o microfone deles, galera Como vocês podem ver Ó, pra ativar Que isso, menininho Muito style Vamos ver o que temos mais dentro dessa caixa Aqui estão os cabos, né? Como vocês podem ver Esse aqui é o cabo da Figuar Ótica, se eu não me engano É, esse aqui é o cabo da Figuar Ótica, hein? Com pontinha banhada a ouro ainda, hein? Diferente dos outros headsets, cara Isso que é qualidade, hein? Caraca, galera Esse headset, galera Realmente, mais pra frente Eu vou ver se eu faço um review pra vocês, tá ok? Esse aqui é mais um cabo que vem nele, ó Nossa, que cabo diferente Nunca vi um negócio desse aqui, velho Mas aqui, ó Aqui tem o outro cabo Tem tipo um botão aqui, parece Sei lá Aí, ó Vermelho Esse aqui se pá É pra desligar o microfone E ligar, sei lá Não sei ainda Mais cabos, ó Todos esses cabos São os cabos que vão Aí no headset, né? Vocês podem ver que São tudo com banhada a ouro A pontinha, ó Tá vendo? É isso aí, galera, ó Isso aqui não é banhada a ouro, não, hein? Não vou reclamar É isso aí Então, essa aqui é a parte dos fios Vou até guardar aqui na caixinha É de fio só vem isso aqui mesmo Tá bom Aliás, é fio pra caceta, né? Só isso aqui é um teatro, né? Mais fio E ele vem bem separadinho A caixinha dele é bem foda, hein? Ele tem tipo um imã aqui, ó Que prende Bem foda mesmo Mas é isso, galera Essa foi a unbox de hoje no canal Vou até deixar assim pra vocês Essa porra vai cair, velho Cai não, cai não Meu Deus do céu Eu tô apanhando pra caixa, Jesus Cai Cai pra não encerrar o vídeo bonito O seu headset O headset aqui também, mas tá na sua jegue É, a caixinha eu vou deixar assim Porque essa é a nossa porra vai cair, velho Vamos ficar aqui pra encerrar o vídeo bonito Vamos lá Aê, molecote Mas é isso aí, então, galera Essa foi a unbox de hoje do canal Espero que todos vocês tenham gostado, galera E hoje, como vocês viram Eu gravei também a GoPro Heroes Black Mais Edition Realmente a imagem dela é muito boa Recomendo a todos Apesar de ser uma câmera cara também, né? Bem mais cara que o headset Mas é isso aí Espero que todos vocês tenham gostado, galera Não se esqueçam Estamos tendo vídeo todos os dias aí no canal De Metro 2013 Esse jogo realmente muito bacana Metro 2013 Redux Versão aí do Playstation 4 Então não percam Amanhã tem mais vídeo aí de Metro 2013 Nossa, tá atrasando minha língua, bicho 2013 No canal, tá ok, galera? Não se esqueçam Na Atrasa vai ficando por aqui Tenham todos um ótimo dia Fiquem com Deus E fui, galerinha Valeu!